Olá galera, Shinoaknere trazendo mais um vídeo de novidades games pra vocês E galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar falando mais uma vez aí A respeito aí do Indiana Jones, né? No caso, o jogo do Indiana Jones e o Grande Círculo, né? Que, bom, eu já acabei gravando alguns vídeos recentemente aí falando a respeito do jogo aí também Mas de qualquer forma aí eu vou estar nesse vídeo falando mais uma vez aí Em questão aí de que parece que o jogo tá sendo bem elogiado, né? Em questão assim de críticas pelos... Tanto pela galera que já jogou ali antecipado, né? Os que são influencers, né? Os que são jornalistas ou até mesmo youtubers, streamers, né? Que já conseguem a cópia antecipado Ou até mesmo aquela galera que simplesmente acabou pagando uma quantia maior do que o do jogo padrão, né? Que, se eu não me engano, acho que é o Ultimate Edition Acho que é o Ultimate que se chama, ou é a Deluxe Edition, enfim Mas parece que com a Ultimate ou a Deluxe Você conseguia estar jogando o jogo três dias antes do lançamento oficial do game, né? Então, assim, pra galera que tem mais pressa ali pra estar jogando ali É... Com certeza vão estar pagando um pouquinho mais ali Apesar que o jogo também tá no Game Pass, se eu não me engano, né? E simplesmente a galera vai ficar esperando pra estar simplesmente jogando no Game Pass, né? Mas de qualquer forma aí, tem aquela galera que já é mais apressadinho, né? Ou apressadinha e quer simplesmente jogar antecipado Mas enfim... Mas nesse caso eu não vou estar falando a respeito aí da galera que já jogou, que não jogou, né? Mas sim falar a respeito aí de que parece que o jogo tá sendo bem elogiado pelas críticas Por causa que o jogo já tem a sua nota ali na Metacritica, né? Que simplesmente ela recebeu 86 na Metacritica, né? E 87 no Open Critica Então é isso, basicamente eu vou estar mostrando pra vocês as notas aí Que o jogo foi ganhando com as análises de cada um dos caras aí que já são mais grandões aí no caso Seja no YouTube ou seja na Twitch ou então sendo jornalistas, né? Enfim, vou estar dando uma lida aqui no texto pra estar comentando aí a respeito sobre este assunto aí Mas antes, deixa aquele like aí pra estar dando aquela fortalecida Não se esqueçam de se inscrever no canal que isso ajuda bastante pro crescimento E ative o sininho de notificações pra não perderem nem o vídeo que eu for postando, beleza? Então vamos lá, sem mais enrolações aqui E aqui tá escrito o seguinte Indiana Jones e o Grande Círculo ganha suas primeiras notas e é elogiado pela crítica Indiana Jones e o Grande Círculo é o mais novo título da Machine Games Sendo baseado nessa popular franquia criada por George Lucas O jogo está programado para lançar semana que vem Mas os principais portais de jogos já tiveram a chance de finalizá-lo O jogo se encontra com uma média de 86 no Metacritica e 87 no Open Critica O jogo está sendo bastante elogiado pelo seu grande senso de aventura E por captar com perfeição a essência de Indiana Jones Sendo uma das melhores histórias do personagem No entanto, alguns portais reclamaram da IA e ritmo do jogo Além de críticas de escolha e ser em primeira pessoa É, nesse quesito assim, eu não vou estar meio que opinando Até porque eu não peguei pra estar jogando aí o jogo, né? Então eu não sou adepto pra estar falando Pra estar dando as críticas a respeito sobre o game aí, no caso, né? Eu não sei se eu vou pegar pra estar jogando Se for pra me pegar, não vai ser nesse momento Até porque eu tô com a grana baixa aí, no caso, né? Então eu vou estar... Tá certo que tem o Game Pass ali Mas eu não pago o Game Pass Então, nesse caso, eu vou simplesmente ficar sem jogar por alguns dias aí, né? Mas, de qualquer forma, aí se vocês já jogaram e perceberam alguma coisa em relação aí de IA, né? No game aí, seja nas falas ali dos personagens, né? Vocês podem estar comentando aí embaixo pra eu poder estar sabendo, tá? Mas, enfim, eu vou estar agora lendo aqui a parte das análises De cada um dos jornalistas que deram aí a nota pelo game, né? E começando aqui, então, pelo primeiro que foi a VGC Que deu 100 de nota Depois, mais 100 aí, no caso, pra games radar mais 100 também pelo games.cz 100 Euro Gamer 95 Gaming Trend 90 Games Pot 90 Inverse 90 Stevior 90 Windows Central 90 Gaming Bolt 90 IGN 86 PC Gamer 80 Deserter 80 Deserter Acho que é Deserto Enfim É, Deserto com X, né? Enfim Não é o nome da página aí, eu não sei Mas, continuando 80 Digital Trends 70 Noise Pixel 70 Game Pressure E 60 Pure Xbox É, só teve um cara Só teve uma página aí que deu 60 aí no jogo, né? Mas, como vocês podem ver, pelo menos 4 deles ainda deram uma nota 100 ali, né? Pelo jogo, porque... Eu não sei, né? Como eu também não posso falar tanto, assim, a respeito sobre o jogo Como eu falei, eu não cheguei a julgar Então, eu não sei dizer qual nota que o jogo merecia, né? Em questão a isso Porque tem aquelas pessoas que são muito mais tendenciosas, né? Assim dizendo Por causa que muitas vezes essas páginas são, sei lá, tipo, jogadores de Playstation Então, jogadores de Xbox, né? E que acabam dando ali uma nota bem tendenciosa pelo game, né? Mas, de qualquer forma aí Eu não sei falar nesse sentido Por causa que, infelizmente, eu não joguei Então, eu não tenho como saber se realmente essas notas Elas são válidas mesmo Ou se eles exageraram um tanto ali Mas, de qualquer forma, teve bastante páginas aí Que dão uma nota bem grande aí no jogo, né? Seja no 100, 95, 90, né? Então, praticamente, essas foram as notas que o jogo foi recebendo aí, né? E na Metacritica, como eu falei, ficou no 86 Que é uma nota até que razoavelmente boa, né? Razoável não, né? Na verdade, até que é uma nota sensacional Uma nota boa também Por causa que de 80 pra cima é uma nota boa, né? Não apenas uma nota ali que Se ainda fosse 70 Aí sim, seria mais ou menos bom, né? Mas, de qualquer forma aí A galera, pelo visto, tá curtindo bastante o game Então, já até... É, a galera aí já, obviamente, já zerou Né? Por causa que muitos receberam o jogo aí Tipo, sei lá, duas semanas antes, né? Por aí, enfim Mas, como eu falei, né? Tem aquele negócio também de você poder estar comprando a Ultimate Edition, né? Eu acho que é isso A versão mais completa ali do jogo Que você pode estar jogando Três dias antes, se eu não me engano, né? Eu tava vendo também, inclusive Os caras vendendo a Collector's Edition Do... Que no caso é a edição de colecionadores Cara, eu achei bem legalzinho Os caras meio que botaram ali a estátua como um globo, né? Eu achei muito bacana Eu achei bem bonitão aquela Collector's Edition Se eu achar por aí, eu vou estar colocando aí no vídeo Pra vocês poderem estar vendo aí Eu até fiquei interessado em comprar Mas como eu não tenho Xbox, tá ligado? Então eu simplesmente deixei quieto, né? Mas eu acabei gostando bastante da Collector's Edition ali Eu com certeza pegaria se eu tivesse um Xbox Sem zoeira, cara Eu acabei gostando bastante ali da Collector's Edition Eu não cheguei a ver se estão vendendo Tipo, nas lojas aqui No caso, tipo, a Amazon, né? Ou então, sei lá, em qualquer outra loja Mas eu cheguei a ver, por exemplo Nos vídeos mesmo, né? A própria... O próprio trailer ali do jogo Mostrava a Collector's Edition Então, cara, eu acabei gostando bastante De verdade mesmo Mas enfim, né? Já tô fugindo um pouquinho do assunto aqui Eu peço desculpas em relação a isso Acabei me empolgando Mas de qualquer forma aí O que vocês acharam em questão das notas aí? Vocês acham que os caras estão exagerando bastante? Se realmente o jogo ele merece mesmo Tipo, 100 de nota ali no caso, né? Ou 90, 95 Comenta aí embaixo pra eu não poder tá sabendo Até porque eu não sei Eu não cheguei, tipo, a ver gameplay nenhuma, tá ligado? Até porque Talvez eu pegue pra tá jogando Então, eu não costumo tá vendo muitas gameplays Quando eu tô interessado em tá jogando em algum jogo, tá ligado? Já pra não pegar tanto spoiler assim, tá ligado? Então, de qualquer forma aí Se vocês já viram um pouquinho da gameplay Ou você mesmo já chegou a jogar aí Por ter comprado o jogo Ultimate Edition ali no caso, né? E tá jogando aí já antecipado Comenta aí embaixo aí O que vocês acharam Se o jogo ele realmente valeu essa nota toda Porque 86 na Metacritic até que é uma nota muito boa, né? O jogo, por incrível que pareça Tá entregando aí Ótima diversão pra galera, né? E, aliás, né? Ano que vem, inclusive Vão tá lançando pra Playstation 5, né? Então, assim, pra galera que é do Playstation Vão poder tá prestigiando aí o game também, né? Daqui ano que vem Que, inclusive, já estamos aí em dezembro Já é praticamente logo aí, né? Já já A gente já tá em janeiro de novo De, né? De 2025 E já vamos poder tá jogando aí O jogo pelo Playstation também, né? Mas, de qualquer forma aí Se você não tem essa paciência toda Vocês podem tá jogando aí Pelo Xbox, né? No caso Ou então no PC Por via Game Pass, né? Também, né? Porque, se não me engano Acho que o jogo também vai ter pra Game Pass Mas se você quiser também Tá pagando antecipado Pra tá jogando Três dias antes, né? Então, vocês podem tá fazendo isso também E é isso aí, então, galera Eu vou ficando por aqui Se vocês curtiram Já vão deixando aquele like E não se esqueçam de se inscrever no canal Que isso ajuda bastante pro crescimento E ative o sininho de notificações Pra não perderem nenhum vídeo que eu for postando Então, é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Shino E até o próximo vídeo Aqui pro canal Valeu E fui!